E aí pessoal, dessa vez eu preparei um vídeo num assunto muito interessante, que é o cão como ferramenta de proteção do seu patrimônio e da sua família, que sem dúvida é o bem mais importante que nós temos. Então me ajude aqui nessa caminhada, estamos começando agora, se inscreva no canal, ative também o sininho aí das notificações para que você seja avisado pelo YouTube e todo esse conteúdo extremamente importante, extremamente interessante na questão de autoproteção e da proteção da sua família e dos seus bens também. Vamos abordar tudo o que diz respeito à questão da autodefesa. Então vamos junto nessa, me ajuda aí, vamos ao vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com o responsável pelo canil da GCM Climbeira, o Ragonha. Oi Ragonha, beleza? Vamos bater um papo sobre o cachorro aqui, que é o que você mais conhece, né? Ô Ragonha, fala para o pessoal o seguinte, esse vídeo aqui ele fala sobre a questão da defesa residencial, se o cachorro seria uma boa ferramenta ou não. Nossa, com certeza. Nós vamos falar sobre a questão da defesa residencial e o cachorro como ferramenta auxiliar do homem para proteger o patrimônio e, claro, as vidas que estão ali. É, quando a gente está falando historicamente, o primeiro uso de cão, até a parte da aproximação dos cães com o ser humano, foi justamente para isso, né? Foi justamente as tribos que tinham problemas com feras invadindo o espaço, onde eles acampavam, onde tinha o local que eles fermentavam, tudo. E, em troca de restos de comida, eles começaram a deixar alguns cães, mas na região, eles começavam a cuidar daquela área, porque eles sabiam que teria alimento fácil, entre aspas, auxiliando os homens. Então, historicamente, esse foi realmente o primeiro uso de cão a favor do ser humano, né? Há quanto tempo, mais ou menos, isso aí? Ah, cara, tem estudos que dizem, cerca de 100 mil anos atrás, não é muito preciso, mas é bastante tempo. Então, praticamente, o cão evoluiu, participou da evolução da sociedade. Praticamente, praticamente. Veio sempre encontrando, o ser humano sempre encontrando ferramentas, formas de usar o cão em benefício próprio, né? Seja em épocas de guerra, né? Até mesmo tem o histórico de Napoleão Bonaparte sendo salvo por um cão quando ele ia se afogar. Acho que não sabia. É, tem várias histórias, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, vários conflitos, a importância que o cão teve em diversas vezes aí na história da humanidade, na nossa evolução até hoje. Cara, e é verdade que o cão, quando ele está num local, numa casa, por exemplo, ele considera as pessoas como fosse da matilha dele. Sim, sim. Esse negócio que... É que a gente tem muito esse costume de humanizar o cão, né? Então, a gente traz uma tendência de achar que o cão, ele sofre uma necessidade muito humana, né? Então, assim, por que que eu estou falando isso? Tem uma tendência que vai falar, ah, é mãe, é pai, é filho, não sei o quê. Não, o cão não enxerga absolutamente nada disso. É matilha e de forma bem resumida. Ou você lidera a matilha ou você é liderado pela matilha. Se você não toma a postura de líder, o cão vai tomar, né? Então, assim, é matilha. E o cão sempre tem que defender sua matilha. Sempre. Bacana. Mesmo, é, tanto se o cão, não é o ideal, claro, né? Se o cão se sentir naquela casa ali, na posição de líder de matilha, ou que ele seja, não sei o termo que usa, um subordinado da matilha. Liderado. 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 Liderado abaixo na energia da matilha, por exemplo. Das duas formas ele vai proteger. Sim, ele protege tanto a matilha, tá? Quanto o território que ele convive. Ele entende que é o território dele. Ele é o animal territorialista. Territorialista, né? Então, ele entende que ali é o território, ali é a posição dele, então ele vai defender ali, tá? É claro que alguns cães, hoje em dia, foi se mudando muito. A criação foi buscando muito você ter um cão mais doce, mais calmo, principalmente para vender como um cachorro animal pet, né? Existem ainda muitos criadores bons que pregam, que prezam pela qualidade do cão, pela função específica do cão, né? E esses cãos vão fazer isso de forma, às vezes, inata. Ou seja, vai ser dele. Você nem precisa trabalhar isso com o cachorro. Ele vai fazer por conta dele mesmo. É um instinto natural do cão, a questão de proteção. Exato. Claro, alguns vão exercer melhor isso aí. Depende de raça, treinamento, uma série de fatores. Genético, mas... Mas está no DNA dele, né? Sim, sim. A questão da proteção, né? Todo cão, independente da raça, é um pastor alemão, é um shih tzu, é um kudo, né? Ele tem a herança dos lobos, né? De quem está no DNA dele, o lobo. Então, é muito comum, às vezes, a gente ver você andando de moto, o cachorro começar a latir e correr atrás de você, do nada. E você para a moto e vê que o que eu faço agora, né? Porque você ativa aquele instinto de caça, aquele objeto em movimento ativa o instinto de caça. Isso vem lá de trás dos lobos. Interessante. Ele vê a moto como uma presa. Exato. Fiquem até o final do vídeo que vocês se surpreenderão como um cachorro é importante na questão da proteção residencial. Não sai daí não, hein? Poder de dissuasão. Vamos lá, Ragunha. Vamos continuar nosso bate-papo aqui, que está bem interessante. Eu coloquei, eu listei cinco qualitativos. Talvez tenha mais, tá? Mas para o vídeo ficar bem bacana aqui. É só um pontapé inicial nesse assunto. O Ragunha, ele treina cães também. Pode falar, Ragunha? Pode. Ele treina cães de forma particular. Além de ser responsável aqui, em Limeira, pelo canil da AGCN, que é um grupamento bem atuante, requisitado até por outras forças de segurança. E outras cidades também. E outras cidades também, tá? Então, quer dizer, é um grupamento fundamental no âmbito policial. O Ragunha, ele faz também o chamado trabalho, o que a gente fala na polícia, bico, né? Faz os trabalhos extras dele como adestrador, Ragunha. Na verdade, eu comecei antes de vir para o canil, né? Eu já trabalhava... Nossa, olha o presente. Já trabalhava com adestramento de cães, mas atendendo muito o cartão residencial, área técnica, particular, alguns trabalhos de formação de cães de guarda, né? Que o pessoal pede, às vezes, principalmente empresas, alguma coisa assim. E depois do tempo, surgiu a oportunidade de vir trabalhar aqui no canil. E aí, eu comecei a me especializar mais na parte de formação de detecção, né? Que pareja drogas, armas, explosivos, essas coisas. Sim. Show de bola. Então, vamos lá. Como eu havia no começo aqui do vídeo, cinco qualitativos do cão, agora na questão da proteção residencial e proteção pessoal também. Sim, sim. Nós temos de mais importante de uma residência, sem dúvida, são as pessoas, né? Não é o carrão seu que está na garagem, não, tá? Até porque quem conduz ele é você. O Ragonha, o poder de dissuasão de um cão. Para quem não sabe, pessoal, dissuasão vem do verbo dissuadir. Que significa o quê? Fazer com que a pessoa, no caso aqui o marginal, cuidado que o público pode usar umas palavras, né? Vou usar umas palavras aqui brandas. Não vai acontecer, né? Sim. No caso, o marginal desista do intento dele. No caso, invadir uma resistência. O que você fala sobre isso? Cara, hoje, quando a gente faz o curso, até para a Cão de Polícia, né? Vai entrar muito no que você perguntou. A gente tem o conhecimento que a presença de um cão, ele tem o mesmo efeito psicológico em uma pessoa de dez guardas municipais. Dez policiais. Dez policiais, no geral. Então, assim... Essa é a proporção. Essa é a proporção. Se eu vou fazer uma abordagem, eu e um cão, para a pessoa que está sendo abordada, quando tivesse dez policiais abordando ela ao mesmo tempo. Então, o efeito psicológico é muito forte na pessoa. Então, assim, a pessoa, quando ela pretende pular em uma residência, alguma coisa, às vezes, só dela ouvir o latido do cão, já vai desistir. Já dificulta. Aí é perigoso, né? E ainda, se você tem uma raça grande, alguma coisa que já impõe um respeito, um medo maior... Um cão de guarda mesmo, cara. Um latido, você vai ter um latido mais grosso, mais forte, a pessoa vai desistir mais ainda, entendeu? Então, o efeito psicológico na pessoa é devastador. Deu para entender, pessoal? Claro que quanto maior o cachorro, maior e agressivo, um cão de guarda é propriamente dito. Não é agressivo. Então, um cão de guarda não necessariamente é agressivo. Eu falo assim, agressivo, com relação ao invasor. Sim, sim, sim. O cara percebe aquela agressividade do cachorro e isso certamente inibir mais. Exato. Mas, pessoal, mesmo virar latinha seu pequenininho aí, um cãozinho de madame, né? Certamente vai dificultar. Ajudar o bandido não vai. Com certeza. Então, tudo aquilo, não existe coisa neutra no mundo, pessoal. Ou o negócio atrapalha ou o negócio ajuda. Então, para você, que tem um cão pequeno, um cão que não é treinado, um cão que você olha assim, tem um cachorro que parece rato, né, cara? Como chama aquela raça lá? É chihuahua? É chihuahua. É, parece um rato. Um pincher, isso. Não é bravo que é o cão. É um minidorm. Um pincher é o que o pessoal já tem medo, né? Você tem medo do pincher. Então, pessoal, no poder de dissuasão, certamente, qualquer cão vai te auxiliar na defesa residencial. Poder de percepção. Vamos lá, pessoal. Mais um tópico agora. O cachorro. Olha ele aqui, ó. O Bono. Fala oi lá, Bono. O cão agora na questão da percepção, vai correr. Os sentidos que ele tem que se falar sobre isso. Tá, vamos lá. Como eu falei lá no começo, a gente, o ser humano, tem uma mania de passar como se o cão enxergasse o mundo da mesma forma que nós, né? E a gente usa a visão como sentido principal. Sim. Visão é tudo pra gente. E o cachorro não. O primeiro sentido que o cachorro usa é o parvo. A primeira coisa dele é a capacidade olfativa dele. Depois ele vem pra audição e só depois pra visão. Então, por exemplo, por que que ele fala isso? Agora, nesse momento, o Bono tá aqui. Só que ele tá ouvindo o nosso batimento cardíaco, tá ouvindo o seu batimento cardíaco. Ele conseguiu ouvir isso aí? Ouvir. Ele tá ouvindo. Ele escuta cerca de... Para audição muito acurada. Ele escuta cerca de 40 vezes mais do que nós. Faz só uma pausa. Pessoal, um cachorro, também varia a raça, né? Mas, no geral, 40 vezes mais ele ouve melhor, 40 vezes com relação a um ser humano. Impressionante. E, às vezes, é até por isso que estampido de um rojão, alguma coisa suda, tá incomoda. Não porque danifica, mas porque ele é algo que você não conhece, tá? Então, assim, a pessoa vai pular na sua residência. Geralmente, a pessoa que vai fazer isso já tá com o batimento cardíaco elevado. Sim. Já tá nervoso. Pela adrenalina. É. Exatamente. Aí, ela também tem esse pico de adrenalina. E esse pico, o cão consegue sentir o odor desse pico, seu. Tá? Então, o cão também consegue sentir os hormônios. O hormônio tem cheiro, pessoal. No corpo, o cão também consegue sentir. Já que você falou do cheiro, em média, eu sei que tem variáveis, né? Raça e tal. Mas, em média, quanto o olfato de um cão é mais desenvolvido que o nosso? Cara, é bem complicado de falar em capacidade. Mas, assim, o focão consegue quebrar uma molécula de odor de 1 em 1 trilhão. Isso é basicamente o que tem de estudos mais recentes. Então, por exemplo, se eu pegar uma caneta aqui, essa caneta específica, e eu jogar 1 trilhão de canetas juntos, o focão consegue identificar essa específica. Essa específica. Só pra você ter ideia. Ela tem o cheiro dela. Exato. Ele consegue identificar muito. Então, assim, é extremamente poderoso a capacidade olfativa do cão. E a gente ainda está descobrindo quão maravilhoso, quão forte é, tá? Então, vamos supor que uma pessoa quer pular na sua residência. A hora que ela vai pular, antes mesmo dela chegar, o cão já está ouvindo o passo dela, o cão já está ouvindo o batimento, já está sentindo o dor de essa pessoa. Então, antes mesmo de qualquer coisa... Antes de ver, pessoal. O jogo nem viu o marginal ainda, hein? Antes de ver. E vocês querem ver o exemplo prático disso? Tem vários e vários relatos de pessoas que falam, eu virei o carro na esquina e o meu cachorro já foi para o portão. Acontece com o meu. Não acontece? Acontece. Então, assim, só para você ter uma ideia, eu tenho... Que carro você tem? Um moto? Meu carro é uma van. Então, você tem uma van. Se descer 50 van na sua esquina, na sua rua, do mesmo marco, do mesmo modelo, do mesmo ano, o fã vai se identificar. Ela vai perceber particularidades do barulho do motor da minha van. Motor, suficação. Tudo. Ela vai se identificar o seu. Então, só para você ter ideia de como que isso acontece. Então, aí entra a percepção do cão. Antes mesmo da pessoa pensar em fazer alguma coisa, o cão já está lá de prontidão. Então, pessoal, vocês viram aí, né? O olfato apuradíssimo. Infinitamente superior ao nosso. A audição também muito melhor. Faltou falar a visão. E a visão do cão? A visão, ela entra em terceiro momento no cão, tá? O primeiro é o faro, depois a audição e em terceiro a visão. A visão do cachorro, ela não é tão limitada nisso, e apesar de a gente ter um espectro um pouquinho na lateral, o cachorro, claro que depende das raças, ele tem um espectro quase que maior, tá? E no escuro, eles enxergam muito melhor que nós. Ah, vai ficar participando. Apareceu. Pode continuar. E aí, o que acontece? Além dessa visão, tem muita gente que ainda acredita que o cachorro enxerga em preto e branco. Não é verdade? Não é. Eu achava que era. Enxerga em tons de cor, porém não no mesmo espectro de cor que a gente tem. Tá? É um pouquinho diferenciado, é um pouquinho mais limitado, mas não é tanto. Então, no escuro, o cão tem muito mais facilidade para observar objetos que estão em movimento. Tá? Só de escuridão total, eu estou falando. Isso aí seria uma qualidade para a caça. Exatamente. É a questão de sobrevivência. Ela vem muito no ensino de sobrevivência, que vem evoluindo ao longo dos anos. Show de bola, pessoal. Então, percepção de um cachorro totalmente ligado aos órgãos dos sentidos, não tem nem comparação com o ser humano. Então, mais um motivo pelo qual vale a pena você manter um cachorro para a proteção residencial. Né, Bono? Poder de alertar. O ônibus não vai participar o tempo todo aqui. A Goiá, dissuasão, fez o marginal desistir. Tá? Agora o marginal, no caso, ele não desistiu. O cachorro, já falamos aqui, tem uma percepção tremenda. E agora ele vai, antes do cara pular até, vai emitir um alarme, né? Funcionaria como um alarme eletrônico, que pode falhar, pode cair a força, pode dar pau no sistema dele em várias peças. Já um cachorro não vai dar pau. O que você fala sobre isso aí? O alerta, ele é fundamental, né? A primeira coisa que ele vai fazer, o alerta, pode servir até para a pessoa que está querendo pular. A pessoa, às vezes, não sabe que vem o cachorro, aí vem o latido. Aí a pessoa, opa, sai que ao mesmo tempo vem você dentro da sua casa. O alertou você. Alguma coisa tem. Então, já vou ficar mais esperto. Se o latido, esse alerta, não foi suficiente para fazer o cara desistir, o cara vai pular, pelo menos você já está ciente que alguma ameaça tem dentro da sua casa. Alguém querendo entrar hoje adentro, né? É, alguma ameaça existe, tá? Então, você tem isso. Hoje a gente também usa muito, é muito comum, por exemplo, a gente usar como vigilante, né? Vigilante, trabalha na empresa, alguma coisa. Sim. E muitos têm o cão. E aí, o que acontece? Além de você não se sentir tão solitário, né? Que querendo, não é um trabalho cada noite inteira sozinho, você tem o cão. Então, às vezes você está aqui sentado, tranquilo. O primeiro alerta que o cão dá não é o latido. Qual que é? É ele levantar. É a posição da orelha. Nunca havia pensado nisso. É a focalização da visão dele numa direção específica. Já muda o comportamento dele. Já muda o comportamento. Então, se ele está deitado, relaxado, de repente você vê ele dá aquela estacada. Geralmente os orelhos e o impetam. Você vê que a orelha, às vezes, começa a mexer de lado para ele tentar ver da onde está vindo certinho. Então, esse é o primeiro sinal de alerta para você. Se você está do lado, seu donço já vai ter esse sinal de alerta. Show de bola, cara. Pessoal, questão do alerta, então. Uma puxa de uma ferramenta, hein? Poder de distrair. Pessoal, um tema agora, um tópico que muitos podem não entender. Mas a realidade é que é um animal, tá? Claro que a gente ama um animal. Mas a vida de um ser humano vale muito mais do que a de um animal. Bom, pelo menos eu na minha casa, minha esposa e filhos valem muito mais do que um cachorro. Por mais que eu ame o meu cachorro, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei um tópico aqui chamado distração. Mesmo que seu cão não seja um cão treinado para atacar, ele vai para cima ou vai correr, vai tomar alguma atitude. Isso traz uma distração ao marginal ou marginais. E me permite tomar uma ação com o maior poder de surpresa, com o maior impacto. É assim, ó. Famoso boi de piranha. Enquanto o cachorro, de uma forma ou de outra, vai distrair esses marginais, eu, no caso, tenho arma em casa, tenho armas em casa, aliás, vai ficar mais fácil para mim combater essa ameaça. E aí, Raul, o que você fala disso? Totalmente, tem todo sentido, mesma coisa. Na verdade, assim, claro que a gente tem o amor para o cachorro, a gente vive com isso. Bastante. A gente vive com isso, mas a vida humana sempre tem que estar em prioridade, né? Sim. Então, mesmo em uma atuação policial, o cara armado, uma pilota de tiro, é muito comum a pessoa dar o cão para o cachorro. Você manda o cão primeiro. Isso, e fazer a, tomar a providência para que o policial consiga agir depois, né? Sim. Então, é muito comum. Infelizmente, é a realidade. Não tem muito comum agir. É, pessoal, é o trabalho dele. Assim como um policial, ele vai arriscar a sua vida para proteger uma pessoa que ele nunca viu na frente. E a vida é assim, é assim que o mundo rola, é assim que a gente tem que pensar, tá? Na proteção e defesa dos seus, na sua residência, antes do seu cão do que o seu filho. E uma coisa que você pode ter certeza, o seu cachorro vai dar a vida dele para proteger uma pessoa. Ele dá a vida mesmo, né? Ele dá a vida mesmo. É, com ele não vai se acovardar facilmente. Ainda mais treinado, né? Ainda mais treinado. Eu já vi cães treinados, que quanto mais você ali no... Oh, o Bono balançou o vídeo aqui. Quanto mais você estimula, vamos dizer assim, o cachorro, né? Ou tenta desestimulá-lo a continuar o ataque, num treinamento, pessoal, mais ele vai atacar. Poder de atacar. Agora o tópico ataque, Ragone, ataque. O último passo. É, com relação ao ser humano, quanto mais poderoso é um cachorro, para, claro, agora para produzir um ataque com relação ao ser humano, ser humano normal, né? A maioria das pessoas. Como que é um cão atacando o marginal, se ele é um cão? Aí tem dois detalhes, tá? Tem o cão treinado e o cão treinado, por exemplo, sem nenhum treino, tá? Vamos falar um pouquinho do cão que não tem treinamento. Vai lá, vamos sujeitar aqui, pode falar. Você tem um cachorro na sua casa, pulou o cara, que a gente já conversou no vídeo, o cara pulou. O cachorro vai para cima dele. Esse cachorro vai literalmente morder de qualquer jeito, tá? O não treinado. O não treinado. Vai literalmente morder de qualquer jeito. Quando eu falo morder de qualquer jeito, ele ainda vai fazer um estrago na pessoa. Claro. Ele ainda vai ser uma ferramenta que vai causar um impacto. Só que aí tem alguns detalhes. A pessoa pode revidar, o cachorro puliu. Por exemplo, eu vou tomar com isso. Sim. Tá? Mas existem alguns detalhes. A mordida, você não vai prender o cara, tá? Pode ser que o cara é mesmo. Por causa do jeito que é a mordida, tá? Você não vai prender o cara. Agora que eu falar da parte do controle. Você sabe morder de forma ideal. Exato. O que acontece? Quando a gente faz um treinamento de cão. A gente falou lá, quanto mais o cara briga, mais ele morde. E isso é uma coisa que a gente faz muito no treinamento. Por quê? Quando o cão for morder alguém, essa pessoa vai querer lidar. Ela vai gritar. Ela vai espantar. Dói demais. É natural o ser humano se defender. Pelo menos ele está afastado. Exatamente. E se o cão não é acostumado com essa situação, do cara estar no ouvido dele berrando, o cão vai fugir de medo. Opa, pera aí. O que aconteceu? Não é acostumado. O cão é vire. Quando a gente treina um cachorro de ataque, a gente treina com algumas situações. O primeiro é ele entender tudo isso. Quando é um cão de polícia ainda, ele vai ser treinado até no meio de uma troca de tiro simulada. Um barulho. Para ele entender barulho de sirene e tudo. Para ele entender que não importa o que está acontecendo em volta, o foco dele é aquele. Ele vai continuar. E tem um detalhe, o cachorro adora isso. O cachorro adora isso. Então, quando a pessoa, a gente treina o cachorro, a gente treina ele para morder em pontos imobilizatórios. Braços, pernas, lugares que não detalhes. Mas por que a gente treina isso? Para que o cachorro fique mordendo. Dependendo do que o cara está aqui gritando, está de pé, você pode, você chegar e você tem que tacar algum mensal e falar para o cara, ó, deita aí que eu mando o cachorro soltar. E quanto mais o cara luta, mais o cachorro vai querer lutar de volta também. Porque o cara lutando... É como uma disputa. É, o cachorro não quer perder. Para o cachorro, aquele cara é uma presa. E o cara lutando é a presa tentando escapar dele. E ele não vai deixar escapar. Então, o cachorro vai pressionando cada vez mais. E aí, você vai fazer o cara deitar, coloca a mão para trás, você chega lá, faz imobilização tudo, aí você manda o cachorro soltar. Ou ainda, deixa o cachorro mordendo até chegar à polícia, se é o caso que você quiser. O cachorro vai render o cara. Vai render o cara e vai prender. E tem casos que ele pode treinar para o cachorro, conduzir o cara para algum lugar, trazer o cara, alguma coisa assim. Só que a mordida, ela é imobilizatória. O cachorro não vai soltar até você dar o comando para largar. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu não sei de verdade. Vamos supor que tem um cachorro treinado para ataque, vamos dizer assim. E o dono não está em casa. Ou o dono está e não dá o comando para ele soltar. Pode chegar na letalidade dessa ação? Um ataque de um cão? Cara, a gente ouve, sem contar você, a gente ouve na imprensa vários casos de ataques letais de cães, de algumas raças especificamente. Quando o cão não é treinado, ele vai morder em qualquer lugar. Ele pode morder uma peria, pode morder o cão. O escoço. Pode morder. E até, de repente, ele pode dar várias mordidas. E aí, até pelo sangramento, pode acontecer. Então, tem muita coisa. Pode ser? Pode, cara. Mesmo um cachorro treinado, ele pode ficar uma noite inteira mordendo um cão. Vai ficar uma hora mordendo. É, então. Não aguenta, né? Então, pode sim acontecer. Mas, geralmente, o cachorro treinado, ele vai focar no quê? Na imobilização. Tá? Sim. A não ser que o treinamento seja outro, o pessoal fazer outra coisa e tal. Porque quando a pessoa pulga dentro da sua casa, faz andar de caixa e pulando. Isso é lógico. Ele sabia do risco, né? Ele sabia do risco, exatamente. Perfeitamente. Pessoal, eu vou pedir uma nota aqui para o Ragonha. Eu vou dar uma nota também, né? Eu, como leigo, praticamente, trabalhei um tempo no canil. Fiz apenas um curso. Gosto muito de cachorro, muito do assunto. Tenho uma pastora alemã, a Kadima. Estou treinando ela, não na questão do ataque. Treinando ela até para ela se acostumar com algumas atividades que era um cão muito arredio. Enfim, qualquer dia eu coloco um vídeo sobre isso aí, também. Mas, Ragonha, de 0 a 10 agora. O cão, como uma arma, vamos dizer assim, uma ferramenta, melhor dizendo, de proteção residencial. Que nota você daí? Eu dou 10. Deu 10. Eu dou 10. E eu até falo assim, eu em casa, eu tenho 5 pastores. 5? Desculpa. 3 pastor. É. Pastor, mande no ar. 3 pastor. E 2 vira lata. Eu durmo com a porta aberta. E eu durmo com a porta aberta. Olha. Eu não tenho... Eu sei que a pessoa... Não para desafiar, por causa do calor. Tudo bem. Mas também porque eu tenho total confiança que para a pessoa entrar dentro de casa, ela tem que conseguir passar pelos nossos... Ah, não entra aí, pessoal. Não entra. Olha, só para não ficar aquele lance assim, parece combinado, eu vou dar um 9 então. Tá, que beleza. Show de bola. Perfeito. Beleza, então. Cara, obrigado pelo trabalho. Ah, obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. Qualquer coisa é isso. Valeu. Faremos os próximos. Obrigado. Valeu, pessoal. Então, pessoal, temos sim ótimas raças de cães de guarda, pastor alemão, malinois, fila brasileiro, doberman, bull terrier, pitbull, mas pode ser um simples vira-latas, né? Como foi falado aqui. Bem treinado, o seu cão pode sim se tornar uma ótima ferramenta de proteção residencial e da sua família. Caralho, tá dando choque. Ah, hey, real bite, real bite, real bite. Ah, hey, real bite, real bite. Ah.